CORAÇÃO CIGANO Isso é Coração Cigano O chupão e o gaiqueiro Mulher, mulher Abre meu olho, mulher Eu vou trocar essa mulher Por uma televisão Negócio é negócio Acerca evolução Ela não tem controle Sobe fora do ar Uma vez que eu chego em casa Tá deitada no sofá Eu vou trocar essa mulher Por uma televisão Negócio é negócio Acerca evolução Ela não tem controle Sobe fora do ar Uma vez que eu chego em casa Tá deitada no sofá Essa mulher não tem controle Ela não tá com nada Eu gosto de mulher Que gosta de balada Que chega no fobó Capricha na pegada Que faz amor gostoso Como for de madrugada Essa mulher não tem controle Ela não tá com nada Eu gosto de mulher Que gosta de balada Que chega no fobó Capricha na pegada Que faz amor gostoso Como for de madrugada Eu vou trocar essa mulher Por uma televisão Negócio é negócio Acerca evolução Ela não tem controle Sobe fora do ar Uma vez que eu chego em casa Tá deitada no sofá Eu vou trocar essa mulher Por uma televisão Negócio é negócio Acerca evolução Ela não tem controle Só vive fora do ar Toda vez que eu chego em casa Tá deitada no sofá Essa mulher não tem controle Ela não tá com nada Eu gosto de mulher Que gosta de balada Que chega no fobó Capricha na pegada Que faz amor gostoso Quando for de madrugada Essa mulher não tem controle Ela não tá com nada Eu gosto de mulher Que gosta de balada Que chega no fobó Capricha na pegada Que faz amor gostoso Quando for de madrugada Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, aceita evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar O bambis que eu chego em casa, tá deitada no São Paulo Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, aceita evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar O bambis que eu chego em casa, tá deitada no São Paulo Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, aceita evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar O bambisco Chico em casa tá deitada no sofá Coração cigano Pode balançar, pode balançar Oh, swing!